Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Israel está prestes a enviar ao Brasil já nos próximos dias os mísseis de 5ª geração Spite LR-2 da Rafael que foram comprados pelo Exército Brasileiro, com o Exército Brasileiro divulgando agora recente o cronograma de recebimento desses mísseis e de seus sistemas. Mas antes de abordarmos esse assunto, eu já peço que deixe o like nesse vídeo para que a plataforma recomende esse vídeo para outros inscritos e caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações, nos siga pelas outras redes sociais que o link ficará fixado aqui na descrição. De acordo com a portaria de número 443 Coter Barra C, EX do Exército Brasileiro, por meio do Comando de Operações Terrestres, abreviado CUTER, informou que um novo grupo de trabalho, de estudos, para revisar um plano de acolhimento do mísseis anticarro Spite LR-2 da Rafael, adquiridos pelo Exército Brasileiro. O mísseis Spite LR-2, para quem não conhece, é um mísseis de 5ª geração com guiagem eletro-óptica, que pode ser lançado tanto por um militar, quanto pela infantaria através de veículos blindados de combate e pode ser integrado em sistemas de armas remotamente controlados. O Exército Brasileiro adquiriu cerca de 100 mísseis do tipo, com 10 lançadores, além de 10 simuladores, suporte logístico e treinamento da empresa israelense Rafael Advanced, tudo por um total de US$ 19 milhões, ocorridos em 2021, com planos para compras futuras assim que o sistema estiver operacional do nosso país. O plano original, descrito na portaria de número 901-EMEC-EX do dia 28 de dezembro de 2022, previa a entrega desses mísseis em três fases, começando no segundo semestre de 2023 e terminando no segundo semestre agora de 2024. No entanto, devido a motivos não oficial divulgados, todas as unidades serão entregues apenas no segundo semestre deste ano. Mas o que podemos saber, e é mais que óbvio, é que Israel está no conflito com o vizinho Hamas da faixa de Gaza, além do envolvimento indireto do Irã e do envolvimento direto do Hezbollah do Líbano. Voltando ao assunto, o novo plano revisará a localização da primeira companhia de anticarro mecanizada que está em processo de criação, considerando o preparo e emprego da Força Terrestre, a distribuição dos simuladores, a necessidade de pessoal para treinamento e a prontidão da tropa para utilização imediata. Também definirá diretrizes complementares como atribulações e responsabilidades. As tarefas do grupo de estudo também incluem estudar as melhores opções de sede de emprego para o sistema do material, conforme as diretrizes condicionais atuais, determinar as melhores localizações para os simuladores, para instrução e treinamento, além de avaliar as necessidades financeiras para uma possível mudança da sede do Spike LR2, além de analisar a necessidade de pessoal para a nova organização militar e reformulação dos quadros de cargos, e também planejar o preparo de tropas para o uso do míssil Spike LR2 até o final do segundo semestre deste ano. Também inclui verificar as necessidades de ajustes contratuais com a empresa fornecedora, caso as necessárias mudanças sejam nos locais em prazos de instalação de sistemas e simuladores, entre outras alterações. O grupo de estado tem até 30 dias para apresentar suas propostas e estudos com possibilidade de extensão do prazo, conforme determinação do comando terrestre. Ou seja, meus amigos, o Brasil irá receber todos os mísseis adquiridos pela empresa israelense Rafael, já no segundo semestre deste ano, até o fim do ano, o que é muito bom, já que a modernização do blindado 6x6 Cascavel está bastante avançada, e esse míssil, como é parte, será um dos responsáveis por equipar boa parte da frota dos Cascavel. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, caso não for inscrito, se inscreva agora e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo.